Abertura O O Abertura O O 58 O O O O O O O 1 a 13, o Eduardo Rezende Corrida 44, o time é O Sábio Batalha, o Wellington Pires Felipe Moreno, o Aruá, abertado Tem que girar pra pular pró Tem que girar pra pular pró E vem o Dayatuba, na primeira Vamos ver que o Maricu não pula 1 a 2, 2, 1 Wellington Pires, o primeiro Azão, o João Camissão, a Matarinha, o segundo A briga pela primeira, o Arão, o João E o Otávio, o Gabriel Pires Aruá, o Betácio Vão ver que o Maricu não pula o primeiro Se perdeu Ainda passaram 2, 2, 1 O Wellington Pires Vai o Betinho, vai mais um clube da Chidambé Vamos ver que o Maricu passou por ele Na outra faceira João Escala, a Briga, está aqui na brincar E o Matheus Oliveira de Brasília Ok Vai O Passinho é o primeiro Milani E aí Ficou pelo Teografica E aí no Milani Equipe liberta Está chegando aqui na porta O Passinho é o primeiro 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 O Passinho é o primeiro